Eu vou dizer que tudo isso começou por causa dela Essa festa lentinha por lá Até sua chegada montar Trouxe brilho nos olhos e um amor Um coração Ela consegue transformar nossa favela em passarela No jingado do seu caminhar Natureza me presenteou A chegada da minha mulher O meu futuro amor Foi prazer em conhecer você Tô aqui pra te contar a novidade Você vai casar Vai ter filho lindo e um lar Conta pra pagar e o mais importante Amor pra esbanjar Surpresa Surpresa Esse lindo futuro existe porém comigo Surpresa Nosso filho vai ser minha cara com o teu sorriso Surpresa Surpresa O destino foi que resolveu Eu sei que você percebeu Seu futuro marido sou eu Surpresa Surpresa Essa festa Essa festa Não tinha por lá Até sua chegada montar Trouxe brilho nos olhos e um amor E um coração E um coração Surpresa Vai ter Vai ter filho lindo e um lar Seu futuro marido sou eu Surpresa 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 Surpresa